Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês uma linda produção de crochê com modelo que é fácil, é econômico e que é muito lindo também. Fiz aqui gente uma produção de jogos de banheiro e eu vou mostrar todos os detalhes, é um modelo de jogo de banheiro e três combinações de cores diferentes e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, esse vídeo aqui gente é um vlog de crochê, mas já tem a videoaula passo a passo dessas peças disponível aqui no canal, eu vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, de vlog de crochê, aqui eu vou falar para vocês por quanto eu vendo essas peças, a sequência de cor que eu fiz para essas peças, mas já tem um vlog detalhado de todas essas peças. Esse vídeo é um vídeo para mostrar todos os jogos de banheiro que eu fiz desse modelo com combinações de cores diferentes, todos em um único vídeo e eu espero muito que vocês gostem. Então, é isso gente, vamos lá? Vamos conferir essa produção de crochê que tá muito linda? Separe o seu material, separe a sua agulha para a gente crochetar peças lindas e conseguir vender bastante. Gente, vou iniciar mostrando para vocês essa combinação de cores, que é assim um sucesso de vendas. O barbante vermelho e o barbante branco e esse jogo de banheiro coruja é um sucesso de vendas também, gente. Olha que jogo de banheiro mais lindo! É um jogo de banheiro com três peças, esse tapete é o tapete de encaixe para o pé do vaso. Aqui é a capa para a tampa do vaso, tá dando para vocês verem aqui a telinha, mas eu vou mostrar aqui com mais detalhes a parte da telinha. Gente, essa telinha é bem fácil de fazer, bem rápida de fazer e super econômica também. E fica assim super linda, o tapete fica bem certinho. Olha que lindo esse jogo de banheiro coruja, gente! E aqui o tapete da pia, vocês podem fazer em outros tamanhos também. Dá para fazer o tapete maior e eu ensino todos os detalhes na videoaula. Então, gente, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês três combinações de cores diferentes desse jogo de banheiro coruja. E essa é a primeira combinação de cor e eu espero muito que vocês estejam gostando desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, quer mais vídeos como esse, então já comenta aqui. E também o vídeo clicando no gostei para eu saber se vocês estão gostando dos vídeos que eu posto aqui no canal e trazer mais vídeos como esse. Aqui, gente, eu utilizei o barbante número 6 para fazer essas peças. Utilizei o barbante número 6 branco e o barbante número 6 vermelho. Para fazer aqui os detalhes, o bico da coruja eu utilizei o barbante amarelo e o barbante preto para fazer os detalhes aqui dos olhinhos da coruja. Fiz esse detalhe aqui, gente, e olha que fofura e eu ensino na videoaula. Na videoaula eu fiz exatamente desse jeito os detalhes dos olhos da coruja. E na videoaula, gente, tem as cinco peças. Eu gravei a videoaula das cinco peças do jogo de banheiro coruja. Tem o tapete, capa para a tampa do vaso, tapete de encaixe para o pé do vaso, porta papel higiênico e a capa para a caixa acoplada. Então, tem a videoaula de todas as peças. A videoaula dos olhinhos da coruja aqui, eu gravei uma videoaula separada, mas eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Esse jogo de banheiro coruja, gente, eu gastei menos de um quilo de barbante. Eu utilizei, né, menos de um quilo de barbante para fazer esse jogo de banheiro coruja. Mas, tem o vlog aqui bem detalhado no canal para vocês conferirem, né, quanto eu utilizei de material, tudo certinho. Quanto eu utilizei de material do barbante vermelho. Então, eu passei mais detalhe no vlog, gente. Um jogo de banheiro coruja, eu estou vendendo no valor de R$ 170,00, assim com as três peças. Tapete, capa para a tampa do vaso e o tapete de encaixe para o pé do vaso. Então, me contem aqui nos comentários, vocês gostaram dessa combinação de cores? Vocês já fizeram esse jogo de banheiro coruja? E olha essa combinação de cores. Esse jogo de banheiro coruja é realmente muito lindo, gente. Como não se apaixonar? Esse jogo de banheiro com essa combinação de cores, eu achei que ficou, assim, super lindo também. E vocês viram que esse jogo de banheiro aqui, eu mudei o detalhe aqui dos olhinhos da coruja. O jogo de banheiro que eu acabei de mostrar para vocês, eu fiz aqui os detalhes. E esse aqui eu deixei desse jeito. E eu achei que ficou muito lindo também. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram. E olha que lindo! É um jogo de banheiro com três peças também. Já tem o vlog detalhado, gente, de todas as peças que eu mostrei para vocês. Que eu estou mostrando nesse vídeo, né? Já tem o vlog detalhado dessas peças. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E também já tem a videoaula do jogo de banheiro coruja com cinco peças. Que é o tapete. O tapete de encaixe para o pé do vaso. A capa para a tampa do vaso. Tem a videoaula do porta papel higiênico. E da capa para a caixa acoplada. Então, se vocês querem fazer um jogo de banheiro coruja, né, gente? Com as cinco peças. Já tem a videoaula disponível aqui no canal. E eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Esse jogo de banheiro aqui, eu fiz com as três peças. Mas, eu também estou fazendo o porta papel higiênico. Que vocês vão ver em um outro vídeo. Eu não sei, gente, se... Eu vou postar primeiro o vídeo da produção dos jogos de banheiro. E depois do porta papel. Ou vai ser primeiro do porta papel. Por quê? O vídeo do porta papel, eu estou ainda terminando de fazer os porta papel higiênico. Porque tem outras produções também. Porta papel higiênico. Falta apenas os olhinhos. Porta papel higiênico. Falta fazer apenas os olhinhos para fazer a aplicação. Mas, junto dos porta papel higiênico, eu também estou produzindo outras peças. Então, vão conferindo os vídeos aqui do canal. Para vocês não perderem nenhuma das produções que eu mostro aqui. Estou produzindo bastante peça, gente. Então, tem muita produção linda. Aqui, para fazer a aplicação dos olhinhos das corujas, né, gente. Eu utilizei a cola quente. A cola quente, gente. Quando a gente vai utilizar a cola quente. Ela precisa realmente estar bem quente. Para que a cola fique bem líquida. E não solte. Não solta. Fica bem certinho. Mas, vocês também podem costurar. E eu ensinei para vocês na videoaula. Então, o jogo de banheiro coruja, assim, com as três peças. No momento, gente, eu estou vendendo no valor de 170 reais. Gostaram desse modelo? Vocês já fizeram o jogo de banheiro coruja? Me contem nos comentários também. Utilizei o barbante branco. Utilizei o barbante amarelo. Utilizei também aqui o barbante amarelo. Para fazer os detalhes do bico, né? Do bico das corujas. E utilizei o barbante preto também. No vlog, gente, eu passei para vocês. Quanto eu utilizei de material para fazer um jogo de banheiro, assim, com três peças. Quanto eu utilizei do barbante verde e água. Então, eu passei mais detalhes no vlog. E esse vídeo aqui é para mostrar para vocês. Um modelo e três combinações de cores diferentes. E eu espero muito que vocês estejam gostando desse vídeo. Mais uma combinação de cor muito linda desse jogo de banheiro coruja, gente. Com o barbante agora na cor amarelo ouro e o barbante branco. E olha os detalhes desse jogo de banheiro. Que é um sucesso de vendas. Gente, as clientes gostam bastante desse modelo de jogo de banheiro. Eu já fiz outras combinações de cores e tem vlog aqui no canal. Essa produção que eu estou mostrando para vocês. Esses três jogos de banheiro. Esse é o terceiro jogo de banheiro que eu estou mostrando aqui para vocês nesse vídeo. E todos esses jogos de banheiro é para a mesma cliente. Então, aqui, gente, diferente dos jogos de banheiro que eu acabei de mostrar para vocês. Esse aqui, o bico da coruja, eu utilizei o barbante preto. Por quê? Eu pensei em colocar aqui, em utilizar o barbante amarelo. Mas eu achei que assim, com o barbante preto, destacou mais. Eu achei que ficou mais lindo. E eu quero muito saber a opinião de vocês. Então, me contem aqui nos comentários. Utilizei o barbante amarelo ouro, o barbante branco e o barbante preto para fazer esse jogo de banheiro coruja. Que ficou assim, um charme também, gente. Então, eu vou colocar todos os jogos de banheiro aqui sobre a mesa. Porque eu quero muito saber qual das combinações de cores vocês mais gostaram. E se vocês também já fizeram, me deixem aqui sugestões de cores para esse jogo de banheiro coruja. Gente, eu amo ler o comentário de vocês. Muito obrigada por comentar. Por compartilhar o link desse vídeo nas redes sociais. Porque quando vocês compartilham o link do vídeo, gente, quem clicar no link do vídeo vai vir direto aqui no canal a assistir o vídeo. E isso ajuda bastante. Então, muito obrigada por vocês que comentam. Por gostar aqui também, né, do meu trabalho, das peças que eu faço aqui no meu ateliê. Eu amo gravar vídeo, gente. Eu amo gravar os vlogs de crochê, as videoaulas. E sou muito grata a Deus por esse dom tão maravilhoso que ele me deu. Então, que Deus abençoe ainda mais a sua vida. Que Deus abençoe a vida da sua família. Que Deus abençoe as suas vendas. E agora, gente, eu vou pegar todos os tapetes, todos os jogos de banheiro. Vou arrumar aqui sobre a mesa para mostrar todos os jogos de banheiro. De uma única vez aqui para vocês verem todos os detalhes também. Já passei por quanto eu vendo um jogo de banheiro como esse. E agora, eu vou arrumar aqui todas as peças sobre a minha mesa. Gente, olha que lindo. Deixa eu mostrar aqui com mais detalhes. Deixa eu... Olha só, gente. Que lindo esse jogo de banheiro coruja. Gente, e olha que mesa mais linda. Como não se apaixonar. Meu Deus, que produção de crochê mais linda. Ah, eu achei que todos esses jogos de banheiro ficaram com combinações de cores muito lindas. E eu quero muito saber qual das combinações de cores vocês mais gostaram. O jogo de banheiro com a sequência de cor branco e vermelho. O jogo de banheiro com a sequência de cor branco e verde e água. Ou o jogo de banheiro com a sequência de cor branco e amarelo. Me contem aqui nos comentários qual das combinações de cores vocês mais gostaram. E se vocês gostaram desse formato de vídeo assim. Onde eu mostro uma produção do mesmo modelo com combinações de cores diferente. Olha que produção mais linda, gente. Muita gratidão a Deus por esse dom tão maravilhoso que ele me deu. Muita gratidão. Glória a Deus por tudo. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham gostado dessa produção de crochê que eu fiz. Com esse modelo lindo de jogo de banheiro coruja. Com combinações de cores diferentes. Que vocês façam esse modelo. Que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe a vida da sua família. Que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor. E até o próximo vídeo. Vou deixar o link da videoaula aqui na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo.